Quem disposto segue ao Senhor Jesus Com virtude e força leva a sua cruz Tem poder divino em seu coração Não será vencido pela tentação Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna grande galardão Quem também deseja ir com Deus molar Sente que a Cristo deve aceitar Todos os cansados vindem ao Senhor Vinde sem demora, Ele é o Salvador E dizei a Cristo com satisfação Nós te consagramos nosso coração Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna grande galardão Quem também deseja ir com Deus molar Sente que a Cristo deve aceitar Com a nova vida no Senhor Jesus Mostrarei só o mundo que Ele é a luz Seja vossa obra um louvor a Deus E a vida eterna vós tereis nos céus Só Jesus concede paz e salvação E na glória eterna E na glória eterna grande galardão Quem também deseja ir com Deus Sente que a Cristo deve aceitar A glória eterna grande galardão E na glória eterna grande galardão E na glória eterna grande galardão E na glória eterna grande galardão